Mais um recorde foi quebrado na NBA, a temporada 2019-2020 da Liga teve pela primeira vez aí na história mais de dois atletas testados positivos para substâncias proibidas na NBA E esse basquetebol boletim chegou aqui pra falar um pouquinho dos exames anti-doping da NBA, então se liga aí Salve, salve galerinha do área, olha aqui o nosso basquetebol boletim de volta na quarta-feira, o vídeo de segunda acabou saindo na terça Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem o unboxing do Jordan 34 em primeira mão aí pra vocês O Head Orbit ou o Bread, como a gente já costuma falar, o Bruno acabou escrevendo o Bread como pão lá, mas é o Bread da mistura do preto e vermelho ali, beleza? Se liga aí que a gente tem muito mais conteúdo chegando, vídeos três vezes por semana, então assina o canal pra não perder nada Então já tem aqui embaixo, vai lá no inscrever-se, as nossas redes sociais também estão aí na descrição e também não deixa de conferir o site Lembrando aqui, ou melhor, eu quero já deixar o convite pra vocês para conferirem o podcast do Mavericks Brasil, do Mavis BR Eu vou deixar aqui o link do Twitter na descrição, eles me convidaram pra gravação do episódio número 3 desse podcast maravilhinho Onde eu vou falar muito do Haleluca, porque o cara merece, né? Haleluca Galera, a NBA ligou um alerta nessa temporada, porque nunca na história mais de dois atletas foram pegos no exame antidoping Nessa temporada já foram três e na história da NBA, somando esses três, são 13 atletas no total Que foram pegos aí em testes para substâncias proibidas na maior liga de basquetebol profissional do mundo Nessa temporada, Driandre Eiton, Josh Collins e Wilson Chandler, os três jogadores foram pegos com substâncias ilícidas E o Driandre Eiton foi o que foi pego de gaiato, porque os outros dois tentaram ser mais malandrinhos Tentaram ser mais malandrinhos nessa aí, mas não rola O Chandler, ele foi pego com hipamorelina, que é um peptídeo e basicamente um GH Então o cara usou pra ficar fortão lá Que é basicamente isso, ele é uma substância que ele diminui a quantidade de massa gorda E aumenta a quantidade de massa magra, o cara queria ficar tipo bambam aqui É 37 anos, caralho! Já o Josh Collins foi mais malaco nessa assim, porque ele foi testado positivo para Pralmorelin Que entre os efeitos em seres humanos, o maior deles ali é o aumento do apetite Então o cara não conseguia comer e tinha que comer mais peito de frango ali E falou, vamos tomar esse GH aqui, que esse tipo de GH vai funcionar Mas o Pralmorelin é muito mais complexo do que os outros GHs Ou melhor, do que o GH utilizado pelo Wilson Chandler Porque, pra vocês terem uma ideia, entre os efeitos dele Ele pode alterar aí a recuperação física pós-fadiga Aumentando o GH plasmático nas células Galera, se liga no que o cara tava usando, porque esse sim queria ficar monstrão ali Além de querer comer mais peito de frango O cara também queria, pô Não bastava usar um BCAA pra melhorar a recuperação ali pós-treino, pós-jogo O cara também queria melhorar ali Esse sim é malaco, esse é mais malaco aí do que o Luiz Almeida Caralho, o maluco é brabo Já o Deandre Eiton, ele foi pego com o uso de diuréticos E esses diuréticos aí que ele tava usando Geralmente são utilizados, é claro, pra mascarar diversas substâncias Mas geralmente são usados aí, ó Pra... né, o cara dava ali, dando uns tapinha nas férias Usou uns diuréticos ali e se ferrou Depois desses testes, né, essa sequência de jogadores testados positivos A NBA, ela ligou um radarzinho aí, né Porque num primeiro momento a NBA, ela tá mostrando pro mundo que ela tá de olho E que os jogadores serão punidos por isso Os três jogadores pegaram um gancho de 25 jogos E até a última vez, a última notícia que eu encontrei sobre Deandre Eiton Ele iria recorrer, os outros dois eu acho que não vão recorrer não Porque, né, GH é GH, meu querido Desculpa, mas... Hum... não Pra quem não sabe, as coletas dos testes, elas são randômicas, tá Então eles simplesmente vão sortear uns jogadores X no dia tal E vão lá fazer essas coletas Eles podem pegar duas... eles podem não, perdão Eles pegam duas amostras E aí se a amostra A, ela é testada positivo A amostra B, ela é enviada pra um laboratório diferente Para um reteste e claro que tudo isso é cabível a processos administrativos Eles podem pedir para serem testados novamente Mas geralmente não acontece não Porque nesses casos que o cara foi pego com GH e no meio da temporada E no meio não, né, nas primeiras semanas da temporada É difícil o cara falar, não, eu vou recorrer porque eu sou inocente Os jogadores, eles podem ser sorteados até quatro vezes durante a temporada regular E dessas quatro, duas são para testes específicos quanto a GH Além de serem sorteados outras duas vezes na off-season E dessas duas, uma para testes de GH Então você tá lá na sua casa de férias, sossegadão Aí de repente bate lá um agente lá da comissão anti-doping Fala, meu querido, vim coletar a sua urininha Então já para tudo o que você tá fazendo Porque você vai ter que mijar no copinho Se você assiste a série Ballers Em um dos episódios da temporada passada Acho que era a quarta ou a terceira Tem um dos jogadores de futebol americano Que ele tá na off-season Ele se lesionou nas férias e tudo mais E aí um agente dessas comissões anti-doping Bate na porta do cara pra testar Então pra vocês entenderem como isso funciona Dá uma conferida no Ballers E esse mês Ballers é um dos filmes e séries Recomendados do ar E vai ter resenha sobre o Ballers lá no site Beleza? Segundo a SB Nation A Liga, ela pode sortear Ela pode fazer até 1525 testes Durante a temporada regular E mais 600 durante off-season Além disso, os jogadores Eles podem ser testados ainda Até quatro vezes durante seis semanas Por questões razoáveis Aí nesse caso, tipo Alguém ligou lá Denúncia anônima O cara tá usando alguma coisa Que não pode usar Então a Liga vai lá Do primeiro teste Tem seis semanas pra fazer até Quatro testes com um jogador Em 2011, galera O Derek Rose, ele deu uma entrevista Que foi um pouquinho polêmica Perguntaram pra ele Derek Rose, de 1 a 10 Numa escala de 1 a 10 Quantos jogadores Ou melhor Qual é o índice de uso de substâncias proibidas? Ele disse 7 É isso aí, galera O D. Rose, ele disse que de 1 a 10 Numa escala de 1 a 10 7 seria o número Relativo aí A uso de substâncias proibidas Na liga E ele ainda coloca Que a gente devia pensar Em alguma coisa Melhor Quanto a isso Porque, né Todo mundo tá usando E tem que ter um limite Pra que As valências físicas De um jogador Não superem A do outro jogador Simplesmente por conta Do uso de substâncias proibidas E aí depois ele viu Que ele tinha feito merda E foi lá Não, não Eu não entendi muito bem A pergunta E é isso O técnico George Call Entre as equipes Que ele trabalhou Ele trabalhou com o Denver Nuggets Em 2017 Ele também Deu uma entrevista polêmica Onde ele falava Que, galera Hoje em dia Não é igual no meu tempo De jogador Que a gente era pego No doping Porque a gente tava fumando Um quintal de casa Os caras eram pegos Com drogas recreativas Então, hoje em dia O problema é diferente Porque, meu amigo Um cara tem 30 anos Nas costas E você acha Que ele vai ser pego Ele não vai usar nada Pra se recuperar Do jeito que ele se recupera Hoje em dia É muito comum Utilizar Ou você acha Que um jogador Viaja pra Europa Pra tirar férias Ele, de repente Ele tá lá na Alemanha Você acha que é por quê? É muito fácil viajar pra Europa E acabar utilizando Algum medicamento Afinal Os jogadores Que são trapaceiros E milionários Eles conseguem Contratar os melhores médicos E usarem As melhores drogas O Armstrong Ele nunca testou positivo Para nenhum exame antidote Galera Realmente O Carl Foi gênio Nessa colocação dele Foi gênio É verdade Que, né, meus amigos A galera deve usar ali E é isso Mas a gente não pode afirmar Quem usa ou não Porque aí fica muito complicado É uma afirmação Muito complicada De se fazer Mas eu acho que deve rolar Umas denúncias ali Anônimas E tudo mais Porque, né Se a regra permite As Os testes Por razões Cabíveis Ali, né Então É isso, galera A NBA Ela já deixou o seu recado E provavelmente Ela vai atrás Dos jogadores aí Que estão melhorando muito Aí as suas Performances Coisas muito fora Da curva de desenvolvimento De um atleta Na NBA E eu acredito que eles tenham Como levantar Essa suspeita Assim, apesar Que os testes Eles são sempre sorteios Então, de repente Chega lá um cara Num jogo E vai falar Eu vou testar o fulano Eu vou testar o ciclano E o cara só pode ir embora Do chinásio Depois Das Das amostras Coletadas Então, não é algo Tipo, eu vou testar Eu vou sair daqui Hoje E vou testar O Lebron James Depois do jogo Contra o Chicago Bulls Não É algo muito sorteado E geralmente Ou pelo menos não é Para as comissões técnicas Ficarem sabendo Até chegar lá O agente Da agência Anti-doping E falar Eu vou testar O jogador Y Ou o jogador X Beleza? É isso, galera Vocês têm alguma dúvida Quanto ao anti-doping Deixem aí nos comentários Que eu posso tirar Essas dúvidas Para vocês Até porque Eu tive uma experiência Não fui pego No exame anti-doping Mas quando eu trabalhei No Pinheiros Eu tinha que Organizar a sala Para o anti-doping Para os testes Dos jogadores E aqui no Brasil Isso acontece Até com uma certa frequência No jogo agora Do NBB São Paulo e Minas O Alex Foi o sorteado Para o exame anti-doping Até o Chilton Ficou zoando o Alex Falando Alex, eu não vou te esperar não Cara, vai Fica aí E tudo mais Então Esses sorteios Eles acontecem Com uma frequência E não é porque O jogador é sorteado Que quer dizer Que ele use alguma coisa Muito pelo contrário É para provar Que ele não usa Bom, galera Terminei o que eu tinha Para falar aqui Então é isso Falou Abraços Bom, galera Bom, galera O que é isso?